Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar o programa de hoje agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça a gente planecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia e que te dê a paz no dia de hoje, maravilhoso o que Ele fez, quero deixar aqui um versículo bíblico em Romanos 4, 7, vai aí o versículo do dia, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurados são os felizes, feliz é aquele que tem os pecados perdoados, aqueles que transgrediram a lei, mas se arrependeram e o perdão de Deus está sobre a vida dele, a Bíblia diz que é feliz, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as perguntas que o Brasil mandou para mim aqui, quero com a ajuda dos pastores responder, são 10 perguntas hoje, espero que a sua esteja aqui também e você que não mandou, pode mandar, anotando o telefone que está aí debaixo da sua telinha, manda para mim pergunta, sugere um tema para que eu possa abordar aqui, o papo é elevadíssimo, é uma bênção, Antenados na Geral, muito bem, para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia e também lidera o Ministério de Homens, Alisson Bezerra, bem-vindo Antenados na Geral. Olá Pablo, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com o telespectador, estar aqui com os nossos irmãos, estar pensando um pouquinho e ajudar quem está nos assistindo. Para participar também ele que é pastor da ADVEC Jacaré Paguá, é bacharel em direito, pastor Michel Souza, bem-vindo Antenados na Geral. Prazer é todo meu Pablo, prazer conhecer, compartilhar esse momento, eu espero que nós possamos ser instrumentos de Deus, pra esse povo que manda perguntas, que a gente possa ser canal de bênção para os telespectadores. Para participar também ele que é pastor da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, Felipe Bittencourt. Bem-vindo Antenados na Geral, pastor Felipe. Prazer estar aqui nesse programa tão abençoado e eu estou aqui também para aprender e de uma certa forma atender a expectativa do telespectador e que eles sejam abençoados. Para participar também ele que é pastor da ADVEC, formado em comunicação social, mestre em administração e superintendente da escola dominical, Ronaldo de Jesus. Bem-vindo Antenados na Geral. Prazer é todo meu Pablo, prazer estar aqui com os colegas também. Espero que, como o pastor Michel disse, que a gente possa ser um canal de bênçãos, né, para esclarecer, dirimir dúvidas, né, e tornar esses assuntos assim mais claros para o povo de Deus. Muito bem, vamos lá então para a primeira pergunta do dia. Pastores, qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Olha aí a primeira pergunta, obrigado você aí que me enviou essa pergunta, um beijo grande e continue sempre participando conosco. Pastor Alisson, tem diferença? Reino de Deus, reino dos céus, como é que a gente pode entender essa pergunta? Tem ou não tem diferença? Bom, Pablo, teologicamente falando, se a gente for desmembrar o assunto, a gente tem vários meios de trabalhar aquelas ideias que muitos teólogos já trabalham, que é a questão do reino dos céus, a questão do reino milenar, e reino de Deus, aquele que habita no homem, né, o reino de Deus está no meio de vós, isso no período que Jesus estava caminhando sobre a terra. Depois que ele vai e manda o seu Espírito Santo, eu creio firmemente no reino de Deus que habita em vós, até porque a Bíblia diz, Cristo é em vós, é a esperança da glória. Então a gente só trará esperança para uma sociedade, para pessoas que nos cercam, quando nós temos esse reino dentro de nós. Mas eu vejo também na Bíblia Jesus não fazendo diferenciação disso. Quando Jesus vai tratar de alguns assuntos nas Escrituras, ele deixa bem claro que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É lógico, como eu disse, a gente pode aí, baseado em alguns textos, trazer essa diferenciação. Mas eu vejo praticamente, levando para o lado mais prático da coisa, eu não vejo muita diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Pastor Felipe? Eu acho que ele já resumiu bem, né, esse assunto, dessa diferenciação, mas eu fico com a última palavra dele, que realmente, simplificando a questão, talvez a mensagem central de Jesus é que a gente se importasse em ir para lá, para o reino dele, né, sendo do céu de Deus. Eu acredito até que, esmiuçando teologicamente, a gente vai ter um grande aprendizado. Mas o que eu posso reter, e assim, para o telespectador, é que ele entenda que lá é um reino onde o próprio Jesus falou assim, o meu reino, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Então é algo muito diferente aqui da Terra. E eu acredito que Jesus realmente tentou unificar, de uma certa forma, querendo que todos cheguem até lá. Eu lembro até da história ali do Novo Testamento, Judas e outros pensaram que Jesus ia vir como... Eles estavam esperando um rei, né, material, né, um rei que ia libertar eles do Império Romano. Só que o reino de Jesus é outra proposta. Não é, pastor Michel? E algo muito interessante, concordo com o pastor Wallace, que nas próprias escrituras, lá no Evangelho de Mateus, 19, 23 e 24, o próprio Senhor Jesus, admoestando o jovem rico, não vai fazer diferença na terminologia. E nos próprios Evangelhos, tem o mesmo significado. Então o que nós precisamos entender é que o assunto, ele é espiritual. A nossa caminhada aqui na Terra é para alcançar os céus. Então essa preocupação, ela não acrescenta, numa discussão teológica, o nosso principal objetivo, que é alcançar os céus. É, boa. E o mais importante, né, Ronaldo, é estar dentro do reino, né? E o que é o reino? Porque Jesus fala, muitos vão dizer que está ali, está lá, mas o reino está dentro de vós. Aí outro vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Parece que esse reino é um reino que tem a ver com uma consciência que cresce em Deus, uma ética de vida. É um reino que ele é manifestado quando nós nos relacionamos entre si. Parece que ele é manifestado nas relações humanas. Esse reino tem a ver com a comunhão que é instaurada pelo Espírito Santo na vida da igreja, não é? Esse reino tem a ver com a coenonia, com o partir do pão, com a oração, com o servir. Esse reino que, o pastor está falando isso de uma maneira interessante, né? Você vê que o próprio Jesus não faz distinção isso, e o Michel fala isso de uma maneira interessante, não faz distinção. Quando o jovem rico, ele fala a mesma distinção, reino de Deus e reino dos céus, praticamente na mesma passagem. A gente vê que é uma distinção em Mateus, só se fala sobre esse reino de Deus, reino de Deus. E em todos os outros evangelhos, mais de 60 vezes, isso é falado sobre reino dos céus. Mas eles têm, isso fala sobre essa vida que Cristo traz para a igreja. para trás, para cada um de nós individualmente, que devemos viver. É interessante essa colocação do Ronaldo, porque os judeus não acreditam que nós iremos para o céu. A ideia teológica é essa. Então, como Mateus está escrevendo para os judeus, e o judeu não valoriza a questão de céu, então ele usa o reino de Deus. Por que se botasse o reino dos céus? Haveria uma rejeição ali. Ele não seria ouvido. Aquela ideia do apocalipse, que até os TJs defendem, de que a nova Jerusalém vai descer. Então, que o reino de Deus não vai. Vem. Ele está aqui. Está aqui dentro de nós. Habita dentro de cada ser humano. Então, o reino de Deus é quando Jesus reina em nós, e quando ele reina nas nossas relações humanas, quando há perdão, misericórdia, fruto do Espírito. É, Pablo, é interessante. Você falou algo muito, abriu um leque aqui, né? Quando a pessoa trabalha muito essa diferenciação, reino de Deus e reino dos céus, fica muito, a igreja é muito voltada para pensar no futuro, para algo que ainda virá. E Jesus sempre trouxe essa realidade para o agora. O reino de Deus está aqui. Está aqui como? Quando eu entendo que sou salvo aqui na Terra. Porque se eu não sou salvo aqui na Terra, não serei salvo no céu jamais. Eu estava lendo o Bonhoeffer, o discipulado, um livro muito bacana, ele fala muito sobre isso, sobre a igreja que tem que ser mais secularizada, e que é uma igreja que se envolve com a vida, com a sociedade. Porque, às vezes, ela está muito espiritualizada dentro de quatro paredes, e não se envolve com a vida. Então, o reino de Deus tem que estar envolvido com a vida. Tem mais uma perguntinha aqui. Olha aí a segunda. Obrigado você aí que me enviou essa pergunta. Vamos lá, pastores. Católicos que só acreditam em imagem, mas, mesmo assim, clamam a Deus. É blasfêmia, pastor Machel? Como é que a gente tem isso aqui? Essa pergunta era interessante, porque ele confunde o pecado cometido. Quando você adora a imagem, você está cometendo o pecado da idolatria. Quando você vai buscar a Deus, você busca o canal certo pelo instrumento errado. Nós acreditamos, e da forma que o cristianismo é implantado e pregado, é que nós temos acesso direto ao trono do rei. Nós não precisamos de intermediários. O céu foi rasgado. Foi rasgado. Então, a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa conversa com Deus é direta. Então, não é um pecado de blasfêmia, é da idolatria, na verdade. Porque ele buscar não está blasfemando contra Deus, não está ofendendo a santidade de Deus ao buscar em oração a Deus. O problema que reside nos católicos é a ideia de não linkar a questão da imagem com a do ídolo. Eles dizem que ídolo é uma coisa e imagem é outra. Então, a imagem seria apenas uma representação de alguém que foi bom, que alguém que foi um exemplo e que... Não há nenhum problema em prestar homenagem a isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Ele deixa bem claro que essa questão de não ter nenhum outro tipo de imagem, de escultura, ou que seja, nenhuma representação esculpida ou gráfica, isso aí não é legal. Então, a questão não reside na questão de blasfêmia, mas sim de idolatria. E a idolatria Deus condena de maneira veemente. Filipão? Eu acho que a gente tem... Talvez quem viu essa pergunta quer ter a resposta para dar a alguém. Então, fazendo uma ressalva, é importante a gente considerar não somente as divergências que há entre o cristianismo e o catolicismo. Porque, às vezes, a gente foca tanto, eles adoram imagem, a gente não adora. Mas, às vezes, a mesma idolatria que se tem lá, se tem aqui, é óbvio que a gente não vai se nivelar por baixo. Mas a gente precisa entender uma coisa, que o fato de alguém adorar a imagem, que é errado, assim, dentro da nossa visão bíblica, respeitamos os católicos, mas, biblicamente, não é o certo. A Bíblia diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas, eu acho que o foco, as pessoas dão tanto foco nisso, não, eles são idólatras, eles são imperfeitos, eles não fazem, que talvez, falta um pouquinho uma dose de amor, não para focar naquilo que diverge, mas, naquilo que é o principal. Que eles podem chegar a Deus, mas, de uma certa forma, por algum momento, ou por uma história de vida, estão equivocados. A Bíblia fala em João 14,6, Jesus é o caminho. Então, só Jesus pode levar a Deus. Então, é óbvio que, por esse caminho, não vão chegar a Deus, porque só existe um caminho para chegar a Deus, que é Jesus. Então, fazendo essa diferenciação, é importante a gente entender que, os católicos, quando adoram imagem, erram como, se eu falar mal do meu amigo pastor, também vou estar errando. Que não compromete a questão que Deus não vai me ouvir. A questão de salvação é outro 500. É outra coisa. Então, colocando... Não sei se eu consegui ordenar aqui, a coisa... É interessante também, Alice, o que o ídolo... Até Paulo fala sobre isso, que o ídolo no mundo não é nada. Lá em Coríntios, ele fala que o ídolo em si não é nada no mundo. Porque dá para entender que o ídolo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Está dentro de nós. Sou eu que faço o ídolo. Eu acho interessante. Eu posso fazer um marido, um filho, um esporte. Então, o ídolo não é a imagem de ser um time de futebol. Então, assim, o problema não é a imagem, o problema é o coração do cara que faz daquela imagem. Que, às vezes, eu não estou adorando uma imagem, mas eu tenho um pastor, um cantor, que o cara chegar perto de mim eu me tremo todo. Então, já estou idolatrando, já estou considerando ele uma espécie de divindade. Eu não vejo como blasfêmia, como nosso querido irmão aqui colocou muito bem. Deus não se sente ferido, magoado com essa questão. Ali é uma questão de ignorância. A pessoa ainda não recebeu iluminação. Ou seja, está vivendo os dois extremos. Mas que bom que ela está orando, pelo menos, buscando a Deus, que em algum momento o Espírito Santo vai iluminar, vai revelar. Agora, como bem disse nosso irmão aqui também, há uma questão de ignorância no contexto cristão, também evangélico. Quando eu entro à presença de Deus, quando eu vou orar a Deus com a motivação só de receber o favor de Deus, isso também é uma blasfêmia. Se Deus pudesse sentir ferido, Ele se sentiria ferido quando um cristão se aproxima diante da sua presença e está lá buscando o seu favor. Quando, na verdade, eu deveria orar debaixo desse favor de Deus, que é constante na minha vida. E a partir desse favor é que eu posso, sim, pedir a Ele. E tem pessoas que tratam Jesus como ídolo. Jesus não é ídolo. Ele é Senhor e Salvador. É interessante que elas pegam Jesus, até o nome de Jesus, a nomenclatura de Jesus e utilizam como se fosse um abracadabra, usando aquilo só para se beneficiar. Como diz o meu pastor, usa Jesus como um supermercado existencial. É o mercadão, é o atacadão gospel. E blasfêmico? Diga aí, mamãe. Não, é interessante como entrou na questão da idolatria e a gente está aqui complementando e o telespectador tem. Se a gente for levar para o que a Bíblia traz, tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na minha vida é idolatria. o que eu tenho prazer em substituir Deus vai me fazer idólatra daquilo. Então, é algo interessante porque realmente quando a gente vai lá para o catolicismo, a gente quer apontar as imagens e eu concordo ali com o nosso querido irmão que a gente acaba nos colocando em uma posição como se fôssemos melhor. Mas temos outros pecados também. Exatamente. Exatamente. E também é aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, né? Então, assim, o que é blasfêmia? Como é que a gente pode... Mas vamos prestar para um break agora que esse primeiro bloco já estourou. mas vamos falar também um pouquinho sobre blasfêmia que a gente não terminou. Falou sobre isso e ela perguntou o seguinte assim clama a Deus mas mesmo assim clama a Deus e a blasfêmia explicar para ela também o que é blasfêmia. Mas essa resposta vamos ter no próximo bloco. Você que está aí gostando não sai daí que Antenados volta já, já. Temos de volta para o segundo bloco do Antenados na geral o som de Cezinha Beliene meu amigo aí um abraço grande aí sucesso para você. Hoje o Antenados é dedicado a perguntas e respostas quero incentivar você a participar conosco você que enviou pode continuar enviando o telefone está aí debaixo da sua telinha para anotar salva no seu Android salva no seu IOS salve e manda para mim perguntas manda para mim um tema grava um vídeo no WhatsApp queremos a sua participação você é o patrimônio da Boas Novas lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos lá no YouTube vá lá se inscreve dá um joinha compartilha tem uma lista enorme de programas de temas para você se deliciar aprender temos uma página no Facebook também que é uma bênção ali tem os recortes dos melhores momentos vamos lá pastor Ronaldo o que é blasfêmia? Olha na verdade quando a palavra blasfêmia é empregada na Bíblia Jesus está falando sobre atribuir aos demônios alguma coisa que foi feita ou que é obra divina isso é blasfêmia Jesus estava expulsando demônio ali atribuíram a Beuzebú a Beuzebú exatamente então esse é o tipo de blasfêmia que a gente pode dizer você atribuir a ação dos demônios uma ação que é divina uma ação que é de Deus é tipo o cara está pregando ali fogo caindo só que aí eu sabia que o cara no passado foi um prostituto um bandido e eu olho Deus usando o cara e não dou crédito isso aí isso é filho do diabo isso aí é tudo mentira isso é farsa isso aí tipo você está atribuindo ao mal aquilo que Deus está usando essa operação divina isso é charlatanismo é charlatanismo o cara se converte de verdade só que eu não dou credibilidade que aquilo é Deus isso é sério isso tem muito hoje em dia ainda quando a gente ataca a santidade de Deus a gente tenta trazer aquele que é soberano aquele que é senhor das nossas vidas para o nosso patamar então a gente ataca essa santidade a gente está blasfemando é negar negação de Deus seria negar uma rejeição uma rejeição a rejeição do Espírito Santo pode ser um complemento mais uma perguntinha aqui vamos para a terceira pode falar não é apenas a rejeição a rejeição como complemento você falou quando o Espírito Santo quer fazer algo e eu atribuo a demônios eu de certa forma estou rejeitando a ação divina na minha vida tu nega tu nega e atribui é uma negação e atribuição somos ainda mais uma perguntinha aqui somos ainda pecadores se sim como Deus ouve nossas orações olha aí João 8 39 se somos pecadores como Deus ouve nossas orações se Deus não ouve acho que esse texto aqui fala sobre isso é que Deus não ouve pecadores vou até abrir aqui na verdade o texto até é João 9 31 João 9 31 tem ele anotado aí? tem sim ele diz assim ora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade a esse ouve pronto então acho que ela baseou isso aqui mas como é que a gente pode responder essa pergunta? a gente tem que fazer uma separação do que é natureza pecaminosa que é a nossa herança adâmica e viver uma vida em pecado porque o texto está falando daquele que vive em pecado agora pecaminosos todos nós somos todos pecaram então todos são pecadores mas tem os pecadores arrependidos e os não arrependidos seria mais ou menos isso eu gosto de dizer o seguinte que nós somos santos que eventualmente pecamos nós não somos pecadores um pecado é um acidente não é uma opção uma escolha se pecar não faz parte mais da sua essência da sua agenda você foi mudado você foi transformado então eventualmente você pode pecar mas isso não faz parte mais da sua natureza você tem uma nova construção você é uma nova criatura em Cristo Jesus uma primeira pergunta já foi respondida que foi colocado aqui que é a questão da natureza e da pessoa que vive em pecado eu acho que cabe mais aí pra responder a nossa nossa colega ou colega é a questão de estar vivendo em pecado se a pessoa vive em pecado Deus não vai ouvir não porque Deus não possa responder não que haja um impedimento pra Deus porque Deus na sua suprema sabedoria ele vai se ele responder ele sabe que se ele responder aquela pessoa ela vai permanecer na escuridão nas trevas na imaturidade então Deus espera o tempo necessário pra que ela entenda qual é o posicionamento que ela tem que tomar porque enquanto ela não tomar um novo posicionamento através dessa iluminação que o Espírito Santo sempre envia alguém uma forma de orientar de alertar enquanto aquela pessoa não ouvir a voz de Deus de fato de verdade praticar ele vai continuar não respondendo talvez a pessoa queira perguntar será que Deus ouve a oração de pessoas que não são crentes Deus ouve a oração de Cornélio sim e vale a pena ressaltar que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades porque senão ninguém estaria vivo existe a misericórdia e a graça de Deus então de repente ela está achando poxa realmente eu peco todo dia como é que Deus vai me ouvir é óbvio a gente como já foi muito esclarecido aqui para a gente o pecado deve ser um acidente o nosso alvo é obedecer a Cristo seguir para o prêmio da soberana vocação mas se a gente for pensar a gente não estaria vivo então Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades a iniquidade é quando o cara peca e tem prazer no pecado é isso aí e nós não nós até consideramos o pecado como um acidente não buscamos às vezes o deslize pode acontecer no meio da caminhada mas se acontecer que Deus nos livre disso quer dizer a gente falha na mente mas um deslize mesmo público um pecado público que possamos nos arrepender porque esse é o coração do cristão salvo é um coração arrependido então fica aí a resposta para você Deus ouve a oração do pecador arrependido e se o cara que não se arrependeu orar só se ele se arrepender só se a oração Deus não negocia princípios ele tem que fazer velar a sua palavra aí se ele for ouvir atender o camarada que está em vida de prática de pecado com certeza e você vê aqui a oração também o pessoal pensa que a oração como se Deus fosse o papai Noel que está pedindo pedindo oração é comunhão com Deus é diálogo é diálogo não é só para pedir se eu me dar me dar me dar aí a gente coloca ele como se fosse a imagem como se fosse um ídolo para pedir uma imagem e eu acho que o texto que explica muito bem isso que é como você falou que a palavra de Deus ela é imutável é Isaías 59 1 eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar nem sudo seus ouvidos para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus então a falta de intimidade a falta de óleo na candeia faz com que você realmente não esteja preparado para encontrar com o noivo até para confortar essa ouvinte aí esse telespectador que está fazendo essa pergunta existem muitos pastores que Deus não está ouvindo a oração dele não está respondendo não porque ele está fazendo a coisa errada não ele está fazendo a coisa certa só que no momento totalmente errado então pecar não é fazer a coisa errada pecar é fazer até a coisa certa no momento totalmente errado e tem muito cristão que está com o coração cheio de mágoa com o outro a bíblia também fala sobre isso que o cara nem dá oferta mesmo que Deus nem ouve a tua oração olha só como é que é está para além e eu lembrei de algo às vezes também Deus não responde porque ele nos ama porque quando ele diz não para algo você responde tudo porque lá a frente ele está nos amando ele está nos tirando de uma fria também tem isso tem a questão também daquele que ora o pecador que ora essa oração na verdade às vezes é um clamor num momento de desespero e Deus ouve pela soberania dele pelo amor dele pela graça infinita dele ele faz isso aí a pessoa diz mas ouviu a oração de alguém que não tem comunhão alguém que está fora da raia sim porque Deus é amor faz isso você levantou a questão da oferta e você vê que realmente Jesus está preocupado com relacionamento na intimidade se você não está bem com seu irmão não vem nem trazer oferta mais uma perguntinha aqui vamos lá para a quarta pergunta do dia e diz assim gostaria de saber o que vocês pensam sobre artistas e criminosos que agora são pastores e evangélicos e olha aí a questão aí a motivação com que motivação ele está lá na igreja se dizendo convertido é lógico pode ocorrer os casos porque Deus não faz acepção de pessoas se converteu mesmo artistas seculares e se tornaram pessoas agora tementes a Deus mas o que nós vemos aí em grande escala são pessoas se valendo da oportunidade e já perceberam que o mercado é interessante e aí o cara está meio no mundo ele está fraquinho lá e fala pô meu irmão tem isso não vamos julgar todo mundo mas você que é músico Felipe você já viu esses casos aí é claro acontece acontece muito acontece muito tem dois pontos a considerar o primeiro é que nós precisamos ficar contentes com a transformação porque tem gente que fica com raiva ele se converteu ele não pode ele se vê como ele acha que ele é a justiça não o cara se converteu glória a Deus agora o outro caso foi que ele tocou aqui muita gente de fato se aproveita da situação e tem uma outra questão as igrejas infelizmente porque nós somos a igreja nós não podemos dizer a igreja a igreja do pastor não as igrejas os pastores em algumas vezes se precipitam em chamar de pastor ou de consagrar agora o pastor fulano de tal o cara se converteu ontem ele precisa de um tempo ele precisa ir para a escola límica dominical ele precisa passar pelo discipulado é um processo de parto e as vezes a gente estraga essas pessoas eu lembro que voltando para a questão do futebol a copa de 94 era o parreira aí o Ronaldo ia entrar ele falou assim não é a hora eu não vou estragar o Ronaldo então eu acho que as vezes a gente estraga essas pessoas porque a gente coloca título para eles que então eu sou tudo isso aí a vaidade vem e nós somos pecadores então eu acho que existem esses dois lados da moeda as vezes nem dá o título mas incensa a pessoa bota a pessoa para falar enquanto ela deveria estar mais preocupada em ouvir em ser discipulada em ter um pastor aí coloca essa pessoa aí ela vai falar aqui vai falar ali vai falar aí aí vai dar seu testemunho em todo lugar sem realmente receber nutrição o cara que se converte é artista tem que tratar ele como ser humano normal não como um artista eu fico preocupado eu sou amigo do Cauã Reimo o cara na Globo o cara faz um você até parece com ele parece um pouquinho mamal me confundiu aí o que acontece ele falou pô estão andando muito contigo vou virar pastor eu queria levar ele na igreja eu até falei no público irmão vou preparar o coração de vocês aqui que o Cauã vai vir aqui na igreja aí as irmãs eu quero tirar foto aí eu falei pô então eu não vou trazer mais porque ele não vai saber lidar com o cara se ele se converter ele vai continuar ídolo dentro da igreja você falou um negócio interessante processo a transformação é um processo eu que sou advogado sei processo não é rápido processo demanda um tempo e às vezes a gente esquece que você dá um título ministerial vem as sobrecargas das guerras espirituais e a pessoa menina ainda não se preparou não se libertou enfraquecida aí recebe um cargo e você ao invés de abençoar você está destruindo a vida da pessoa o que aconteceu agora recentemente com o Thales ele confessou que ele chegou ele veio do mundo era famoso não soube administrar aquilo aí falou algumas besteiras lá depois ele se retratou e agora ele diz que está tendo uma nova fase um novo momento com Deus que eu acho que é interessante isso a pessoa reconhecer eu era seguidor do Rodolfo Abrantes antigamente ele se converteu você vê que ele fala até hoje que ele tem que lidar com isso que as pessoas tratam ele como um ídolo o artista que se converte ele tem que ter uma sabedoria uma capacidade de Deus para poder lidar com aquela situação mas você vê um fruto mais consistente no Rodolfo então foi colocado aqui nós temos que tratar como seres humanos como com alegria mas na verdade o que vai ditar se aquela pessoa realmente se converteu é o fruto e essa questão que você colocou do Cauã a igreja não só o pastor tem que começar lá na liderança tem que se posturar não tietar porque para ele isso vai ser um sinal de se aquilo é uma igreja ou não eu vivi isso na minha igreja meu pastor um determinado grupo começou a congregar na nossa igreja muito famoso muito conhecido e observei isso uma postura totalmente relevante no meu ponto de vista meu pastor não é porque eles eram famosos que a partir daquele momento eles já iam subir no altar e ministrar ficaram alguns meses sentados no banco e eu pensando comigo eu falei cara isso é um tratamento muitos vão achar ah isso é cacheagem não as vezes é para formar mais um pouco aquela pessoa e também perceber qual é a intenção com que ela está chegando porque em outras igrejas aí chega um grande artista se converteu ou um grande grupo de nome chegou lá o pastor já é tentado a colocar no altar estamos aqui por outro lado também a gente falha as vezes em acreditar que todo mundo que tem um vamos dizer assim tem um encontro com Cristo e vem para a igreja um artista é porque está num momento de ostracismo ou que está num momento de menor brilho e ele quer numa outra seara num outro arraial reconquistar aquilo as vezes não é as vezes o processo é legítimo e a gente a gente vai evitir uma pessoa agora está por baixo agora é que veio para a igreja não é nós também temos esse tipo de ranço o resumo é tratar a ovelha como ovelha é ovelha pode ser quem for ser o presidente o deputado o vereador o governador o artista porque quando chega uma pessoa desconhecida com as mazelas do mundo que você tem que tirar os carrapis tem que cuidar você não trata como ovelha é isso aí então não importa quem seja se tem título o nome é famoso ou não é ovelha o homem tem essa mania de mitificar o outro é tudo ser humano a gente tem que tratar o próximo como como ser humano normal sem mitos sem mitos quebrar o mito o homem tem facilidade de criar mitos isso é ruim as vezes estou aqui na televisão falando todo dia o Brasil todo vira e média tem pessoas na rua que eu vejo o olhar diferente o olhar de mito de brilho eu chego a braço e beijo o próprio Silas deve passar por isso o tempo todo rapaz eu sou professor de administração e dou aula de aula teletransmitida uma vez a aula teletransmitida numa universidade uma vez a faxineira do lugar onde eu trabalhava que me via constantemente na televisão mas não codificou que na verdade eu estava ali dando uma aula ela me via na televisão quando ela me viu pessoalmente ela foi e se o cara não souber administrar ele gosta daquele negócio e alimenta aí vira o artista gospel que Jesus sempre fugiu disso num primeiro momento é super natural isso acontecer o problema é se a gente vai quebrar aquilo ali na hora dizendo sou igual a você eu tive um amigo acho que o problema dessa aula é que eu dava no mesmo horário em que o Márcio Garcia era o Márcio Garcia e o outro ator ela fez uma semelhança aí ela olhou e falou deve ser também eu tive um amigo que eu acompanhava no início da minha conversão ele cantava muito pregava muito ele ainda tinha dons psíquicos paranormalidade dom de revelação ele conseguia enxergar assim o futuro das pessoas e aí profetizava aí orava expulsava o demônio ainda tinha gente que era curada aí do cara aí o que aconteceu a pessoa chegou ali e falou esse cara é um deus eu falei fulano rasga tua camisa faz que nem Paulo se humilha mostra pra ela que tu é um pecador senão tu vai virar um ídolo ele falou não ficou com vergonha hoje tá aí cheio de vaidade porque deixou alimentar um sentimento que não é legal muito bem esse bloco foi pra conta vamos pra um break um rápido intervalo tem mais perguntinhas aqui você não sai daí que antenados volta já já estamos de volta pro terceiro bloco do antenados na geral sempre agradecendo muito a Deus por você estar aqui comigo assistindo esse programa sendo edificado um beijo pra você que participa que manda pra gente pro celular da TV manda pro meu inbox manda pra gente mensagem de agradecimento isso é muito bom isso alegra o nosso coração saber que esse programa tá fazendo bem a sua vida e aonde você for pisar a planta dos seus pés que você seja sal e luz seja a transformação que você quer ver nesse Rio de Janeiro e nesse Brasil e principalmente na tua casa e na sua igreja pastores vamos pra mais uma perguntinha eu parei aqui na quarta pergunta vamos então pra quinta pergunta o que os pastores tem a me dizer sobre festas juninas que algumas igrejas fazem olha aí é uma dúvida de algumas pessoas em relação a essa contextualização porque nós somos filhos da nossa época a nossa teologia tem que sempre dialogar com o mundo em que a gente vive isso na história da igreja sempre existiu agora é errado ou não tem problema nenhum a igreja dialogar com a festa junina que é uma festa católica de ídolos católicos o que vocês pensam a respeito desse assunto de contextualizar a igreja com as festas juninas a minha opinião ela é muito simples qual é a motivação da festividade porque você trazer e contextualizar com a motivação de evangelizar de alcançar aquele que tem alguma barreira algum preconceito pra se achegar a igreja não tem problema nenhum porque você vai encontrar festa junina festa da colheita jesuína festa do milho conferência você vai criar festa da primavera eu gosto de brincar de festa de sem João sem João porque na verdade a igreja católica faz a festa pra São João ou seja a festa é dedicada ao santo é uma oferenda exatamente é um oferecimento daquela festividade quando a gente traz pra junina a gente vai ver que tem julina a goxina daqui a pouco a gente vai chegar até dezembro com as festas e natalina na verdade o que me preocupa mais em festividade na igreja é qual é a motivação da festa se ela tem o objetivo de alcançar aquele que tá lá fora o perdido ou se ela não tem nenhum objetivo se ela não tem o objetivo agora botando uma pimenta aqui nós então carnaval a gente pode também fazer o nosso tri elétrico fazer nossa nossa escola de samba gospel também dá? como é que funciona né? porque assim dá pra contextualizar também o carnaval é na verdade o significado de carnaval é festa na carne né? então eu vou puxar um pouquinho de sardinha pra minha igreja porque a minha igreja faz isso a minha igreja fez um espirival fez um fez um um trio elétrico e foi pra avenida mas o que a gente foi fazer nós fomos evangelizar e não foi no meio do carnaval foi separado ali na praia da barra então fizemos ali dançamos mostramos pro mundo que crente não é abobalhado que se diverte não com roupinha indecente mas nós evangelizamos todos nós tivemos pessoas que hoje são líderes de célula na nossa igreja que aceitaram Jesus em função muitas pessoas muitas pessoas é aquilo que o pastor Michel falou a nossa motivação não é carnalidade é mostrar Jesus eu acho que isso se aplica também a questão da festa junina obviamente que a questão do São João que é um santo que é algo que diverge muito naquilo que a gente acredita biblicamente então se a sua vida é pra iluminar alguém desde que a gente não se negocia princípios importantes ah então é porque é pra abençoar alguém eu vou fumar então aí é pelo amor de Deus né então eu acho que você tem que ter um meio termo nesse caso e entender a motivação do seu coração não abrindo mão dos princípios dos valores eu acho que vale a pena se for com o intuito de evangelizar eu tenho um pastor nos Estados Unidos que ele até estava falando sobre esse tema ele disse que ele não faz as festas por exemplo junina ele prefere comemorar se tiver que fazer alguma festa semelhante ele ia fazer mas faz numa outra época num outro mês numa outra temporada pra não mostrar semelhança ou nenhum acordo entre si não faz a micareta não carnaval fora de época eu não sei se o efeito é tão eficiente não sei se esse efeito de mudar porque na verdade nós lá na DEVEC temos o Reação 360 aqui também a gente vai com bloco pra rua isso a gente fez aqui Jacarepaguá e teve por muito tempo festa de jesuínas exatamente mas jesuínas você tem que aproveitar aquele contexto cultural pra justamente você dar uma opção até pra pessoa conhecer a igreja então se o objetivo é evangelizar eu não vejo problema de ser lado a lado com o evento que o meio secular tá fazendo eu acho que nós aqui resumimos tudo é a motivação e não negociar os princípios redimir a cultura dá pra redimir a cultura como o Natal por exemplo a gente tenta redimir o Natal a gente sabe que Jesus nasceu no dia 25 mas a gente tenta utilizar o Natal porque é um momento propício pra você pregar o Evangelho porque tá todo mundo ali sensível é aproveitar claro que ninguém é crente pra parar o réu a gente sabe que a árvore de Nihod que toda aquela parafernália toda tem todo o significado pagão mas a gente aproveita aquela circunstância eu vou colocar uma árvore de Natal na igreja um pinheirinho porque tem a ver não cabeça não tá nisso aí então a gente dá pra redimir a cultura do nosso país quando não compromete os princípios da Bíblia pastor Alisson por que vivemos de tantas divisões na igreja olha aí a pergunta do nosso irmão agora que tipo de divisões que ela tá se referindo de pessoas que saem da igreja pra abrir outra igreja ou de divisões dentro da comunidade né entre os irmãos enfim as duas são divisões eu creio que um princípio muito interessante e básico pra que a gente possa entender essa questão é a gente perceber que toda a igreja todo esse corpo ele só é esse todo por causa de todas as partes que compõem esse todo só que hoje a gente observa muitas pessoas não respeitando as partes né e acaba se tornando aquilo que Paulo exortou lá na frente em uma de suas cartas o tal do partidarismo ou seja só o meu departamento é importante só a minha panela é relevante só o meu grupo influencia de forma que agrada a Jesus Cristo e aí vai se tornando vai se criando muros invisíveis né divisões desnecessárias eu acho que um dos pontos importantes para alcançar essa unidade é perceber e entender que todos são importantes no corpo então quando nós começamos a fazer essa diferenciação achar que um é menos importante que o outro isso automaticamente vai gerando uma divisão né não esse cara já não entendeu a visão aí é a famosa unção de Geazi né o cara não entendeu a visão eu sou o homem da visão aí já vou para um outro grupo já vou abrir uma outra igreja então cria esse tipo de problema tem gente que não consegue lidar com o diferente né exatamente o bonito da igreja o lindo do corpo de Cristo é que ele é formado por pessoas diferentes o que nos fortalece nós como igreja precisamos entender isso são as diferenças porque eu tenho qualidades Pablo que você não tem como você tem qualidades que eu não tenho defeitos e esse somatório é que nos fortalece por exemplo você sabe surfar ele não né sabe jogar bola eu não tem essa coisa cada um se completa no corpo isso que é lindo demais entendeu e a gente tem uma certa dificuldade porque hoje a gente vive uma sociedade ecocentrista todo mundo tem que ser igual a você porque você se acha o dono da verdade o dono da razão você percebe algo interessante por exemplo os dois discípulos no caminho de Emmaus é algo muito interessante ali Jesus estava do lado deles Jesus Cristo não era um protótipo de Jesus Cristo era Jesus Cristo eles não enxergaram por quê? porque eles estavam acostumados a observar entender Jesus somente de uma forma quando Jesus depois de ressuscitado se manifestou ali a eles eles não perceberam é o tipo de crente que não eu só acho que Deus se manifesta num culto reflexivo não eu só acho que Deus se manifesta num culto mais avivado não Jesus ele tem várias maneiras de se revelar de se manifestar e o problema da divisão aqui eu acho que não está nem na igreja porque tem muitas divisões na igreja nem na igreja é no homem mesmo não saber lidar com o diferente eu lembrei uma frase de Voltaire Ronaldo que diz o seguinte aquela frase bem conhecida não concordo com o que dizes mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que pensa o respeito e a ética pelo pensar do próximo não é porque pensa diferente de mim que eu vou me afastar dele eu pego eu ando na prainha ali tem macumbeiro e aí o cara eu consigo eu consigo dialogar com ele não concordo com o que ele diz mas vou defender o direito dele de dizer respeitar a vida humana respeitar a opinião do seu interlocutor essa aí é essa na verdade é o cerne de você viver você viver bem na igreja deve haver isso na igreja deveria haver essa concordância o fato de o Michel pensar diferente de mim em algum em algum aspecto em algum ponto de vista isso não vai anular primeiro o respeito que devo ter por ele por meu interlocutor e também de entender que nós podemos divergir de ideias não de objetivos que aquilo que nos une é maior do que o que nos afasta e como vai se detectar que esse tipo de exemplo essa pessoa que tem essa consciência como que nós vamos detectar que esse tipo de gente que tem essa consciência que o nosso pastor falou é quando ela na prática ela começa a a colocar a amostra a elucidar as partes positivas daquele que ele chama de diferente maravilha desculpe uma coisa interessante a questão a divisão tem às vezes a ver com a questão do líder ah eu penso peraí mas é quem está no comando se é militar você sabe o que é isso muitas das vezes é o seguinte olha não eu não faria dessa maneira se estivesse no comando mas não sou eu que estou no comando é ele que está no comando então eu vou me submeter a esse comando porque temos o mesmo objetivo obediência exato o cara se sente melhor do que o outro eu sou mais capaz que esse pastor aí eu prego muito mais aí o cara quer já só que a virtude no evangelho está aí não vou caminhar junto vou me submeter para manter a paz a unidade foi Deus que colocou ele em prol de uma coisa em prol de uma coisa muito maior eu vou obedecer você abre mão para concentrar forças é o que diz a Mostra 3-3 andaram dois juntos se não houver acordo entre eles então quando há um poder de concordância mesmo que você abra mão de algo que você acredite mas é por algo maior a gente vai concentrar forças tem pessoas que como segundo é uma maravilha mas quando vai para ser primeiro estraga tudo às vezes o cara é um bom segundo fica como segundo foi chamado para isso outro aspecto interessante de entender é aquela divisão que se dá divisão no sentido de olha eu reconheço que essa pessoa que está sob a minha autoridade ela tem um ministério ela tem uma visão diferente ela tem um caminho diferente eu abençoo e deixo livre para ele maravilha vamos para um break tem mais um bloco pela frente o quarto e último bloco você não sai daí que Antenados volta já já voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral sempre lembrando que você é uma bênção na mão de Deus você é uma bênção para esse programa então se você está passando momentos aí de carência momentos assim de auto-comiseração ninguém me vê ninguém me ama onde está Deus quero ser a resposta de Deus para esse momento Jesus te ama como diz o cantor sacro ó porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois deseja te salvar esse é um hino da harpa né muito bom os hinos da harpa por sinal eu gosto muito pastor Alisson vamos lá começar aqui com uma pergunta para você como a igreja deve lidar com a questão da homossexualidade e transgêneros bom na minha opinião não tem mistério nesse assunto né algumas pessoas até para de forma exagerada tentar incluir esse povo que por Jesus né esse ser humano que está nessa condição é que por Jesus sempre foi bem bem aceito bem bem recebido a igreja deve receber da mesma forma da mesma forma que Jesus não perdeu tempo né como alguns gostam de usar esse esse argumento Jesus não não gastou tempo para falar do homossexual nos evangelhos ele também não gastou tempo para ficar dando curso extensivo de como eu tenho que tratar esse tipo de gente é só eu aprender como Jesus é como ele deve ser como ele deve ser o trato do cristão no relacionamento e eu tratar o homossexual da mesma forma que eu trato outro irmão agora os princípios que eu aprendi com Jesus eu vou tentar inserir tentar aplicar tentar ensinar essa pessoa no convívio né como disse um pastor muito querido perguntando a uma plateia falou qual é a salvação onde está a salvação do homossexual lá no trabalho do seu esposo é ele se apaixonar pelo seu marido porque se o homossexual se apaixonar pelo seu marido o seu marido que é cristão a imagem e semelhança de Cristo ao se relacionar com aquele homossexual ele vai se encontrar com a imagem e a semelhança de Deus ele vai começar a perceber que reino de Deus é esse ele fez outra pergunta que trouxe uma uma um burburinho no meio do público onde está a salvação daquele jovem homossexual que estuda no colégio do seu filho é ele se apaixonar pelo seu filho que é cristão porque quando ele se aproximar do seu filho que é cristão com essas intenções o seu filho que é a imagem e semelhança de Jesus Cristo vai ensinar ele o que é de fato homossexualidade outra coisa é homossexualismo homossexual porque ele pode ter os desejos dele mas se ele não estiver dando vazão segura a onda dele segura a onda dele a resposta verdade se resume com uma palavra amor isso a gente tem que entender que pecado e pecador são figuras diferentes a palavra de Deus veio o que? para denunciar condenar o pecado o pecador para ser tratado e quando a gente levanta o histórico de muitos que hoje tem uma vida de prática de homossexual homossexual a gente precisa entender que ali tem traumas do passado histórias de abusos abandonos afetivos e familiares então a igreja tem que se preparar para receber com amor e tratar não relativizar a prática pecado é pecado a bíblia não negocia com isso agora o que devemos estar preparados nesse momento é para acolher e não para dizer o seguinte a igreja por muito tempo vitimante de ficar fazendo meia culpa não não tem que fazer meia culpa não tratá-lo como uma pessoa que merece a graça de Deus assim como qualquer outro Jesus tratou Jesus tinha um pecado no instinto Jesus tratava de uma forma e o pecado de hipocrisia ele tratava de outra forma tu vê que os religiosos ele era mais duro mas a mulher adulta era um pecado no instinto ele chamava no canto aconselhou e vai no pecado porque o pecado dos fariseus dos fariseus era o pecado do auto-engano então as pessoas que tentam vender uma imagem na prática na intimidade na sua subjetividade não vivem aquilo não procuram se esforçar para viver aquilo que elas anunciam Jesus trata dessa forma pastor Felipe vamos lá quem não fala em línguas ainda não é batizado com o Espírito Santo olha aí tem um problema com isso aí hoje em dia vamos lá eu acredito no revestimento de poder acredito que é bíblico e que de fato o ministério a vida de uma pessoa só tem sentido se for cheia do Espírito Santo a maior prova disso foi quando Paulo em Atos capítulo 9 ficou cego durante três dias Ananias foi orar por ele e a Bíblia fala que no início da sua conversão ele já foi cheio do Espírito Santo a gente vai ver em Atos 2 a igreja sendo cheia do Espírito Santo agora a Bíblia também fala em falar em outras línguas e quando eles estavam falando em outras línguas eles estavam falando nas línguas daquelas pessoas que entendiam na sua própria língua materna acredito isso acredito também que existem a língua dos anjos que é um dom que é bíblico agora respondendo a pergunta da pessoa eu já vi casos de pessoas serem totalmente cheias do Espírito Santo e não falarem em línguas acredito que é uma das evidências mas não é a única evidência é uma opinião própria entendeu falar em línguas é edificação deve falar eu falo entendeu então é um dom é um dom não pode ser desprezado mas não acredito que ele é o único e exclusivo porque eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo que não falaram em línguas e eu acho que é um dom e é Deus que dá o bom aqui do programa da comunhão é justamente o que a gente acabou de respeitar as diferenças pela palavra de Deus a gente vai ver que o falar em línguas é uma evidência a evidência marcada pelo Atos 2 depois lá em 1 Coríntios 14 o apóstolo Paulo vem dando uma aula do que é a língua estranha como ela deve ser aplicada a ordem e decência dentro do culto e tudo mais então lógico para nós somos pentecostais a evidência é o falar em línguas mas lógico que nós vamos ver diferenças dentro dessa matéria não há nenhum problema quanto a evidência quanto a essa evidência o problema é quando o cara fala a língua dos anjos e não fala a língua do ser humano ele fala a língua do anjo do querubim do ser afim mas na hora de se relacionar com outro com o ser humano ele fala a língua dos anjos mas quando o Paulo fala em 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos anjos esse ainda aqui é uma hipérbole não é que existe ainda que a vaca tuça é uma hipérbole ainda que eu falasse a língua dos anjos mas se não houvesse amor nada disso dá a entender também que essa língua dos anjos é uma hipérbole que Paulo fala mas tem a de Atos 2 a língua de Atos 2 que é aquele evento histórico que aconteceu do Pentecoste teve a de Cornélios quando Pedro foi pregando para os gentios ali inaugurando gentios e tem a de 12 e 14 ali que é uma coisa que tem a glussolália e a xenoglócia são duas coisas assim que a gente vale a pena discutir não temos tempo para isso hoje mas é um bom tema para a gente abordar aqui porque tem a língua a interpretação de outros idiomas e tem a língua do dom do mistério que ninguém sabe como é que se explica isso que inclusive podem ser língua dos anjos que também pode ser língua dos anjos ainda que eu falasse a língua dos anjos é um mistério muito profundo que vale a pena a gente discutir mas assim sem sentir culpado que as vezes o cara pô não fala a língua dos anjos será que eu sou batizado com o Espírito Santo? olha aí as vezes o cara tem uma vida piedosa amando o próximo ele tem o fruto do Espírito que não é o é o ele consegue perdoar a mata é longanimidade benignidade mansidão e por que ele não vai ser salvo se ele não falar em língua? a pessoa não entendeu é a questão de ser cheio do Espírito Santo ser batizado eu acho que falar em língua a pessoa pode ser cheio é uma coisa sem ter eu acho que falar em língua é uma das evidências evidência do batismo do batismo mas ela não é somente a evidência ela é um gomo da laranja e é um dom é um dom também sim já que deu dar todos os dons vamos imaginar por exemplo igrejas confeccionais históricos que não foram batizados com o Espírito Santo e são pessoas cheias do Espírito Santo cheias da graça de Deus o que é ser cheio também já é um bom tema porque as vezes o cara acha que é cheio ah glória não é isso ser cheio é perdoar é ser manso é ser justo é ser amoroso doce pastores obrigado pela presença de vocês não conseguimos aqui terminar mas essa vai ficar para o próximo programa obrigado Brasil obrigado você que me ouve um beijo grande todos os dias 17 horas eu aguardo você aqui de segunda a sexta até a próxima a espada que separa o que se misturou poderia ir mais além com quem me amou poderia ir mais além com quem foi revelada a graça se perpetuou